Oi galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aí no canal do Tatu. Olha o tanquezinho da Trude aí. Vamos começar a fazer umas coisas aí. Eita! É isso aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal do Tatu. Já estamos começando aqui a saga Intruder, a saga da batata. Olha aí o tanque da moto. O primeiro passo que a gente vai fazer é dar uma limpada no tanque da moto aí. Eu já desmontei ele aqui todo. Desmontei a torneira de combustível também. Já desmontei e joguei uma água aqui. Galera, olha como está o estado do tanque aqui por dentro. Não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo. Aí, acho que deu pra ver. Deixa eu tentar colocar numa posição que dê pra ver melhor. Olha como está todo enferrujado no interior do tanque da moto. Olha isso. Olha isso aí, velho. Tá muito ruim. Tá muito, 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 muito ruim esse tanque, cara. Tá muito ruim. Andaram até passando uma chave de feio daqui pra ver se conseguiam tirar um pouco da ferrugem. Se na parte de cima está assim, imagina como está lá na parte de baixo. Então, apesar dela ter sido pintada aqui, né? A pintura dela está até boa, mas a parte interna não está, né? Como é um intruder pra gente ficar por muito tempo, então vamos começar a fazer o básico. Já vamos começar dando um talento nesse ferrugem que está aqui com uma dica que eu vou passar pra vocês. Outra coisa também, ó, quando eu desmontei a torneirinha, olha como estava o estado da torneira. Cheio de crosta, ó. Tá vendo? Vamos começar a limpar essa crosta aqui pra ver se a gente consegue manter ela assim, né? A borracha a gente já vai ter que trocar. Ó, tá toda mastigada a borracha. Não sei se a câmera vai focar, mas, ó. A borracha tá toda mastigada. Reparo que logo, logo a gente vai ter que trocar já. Logo, logo não. Vamos ter que trocar já esse reparozinho aqui da torneirinha. Beleza? Vamos lá. Saga. Reforma do tanque. Intruder 125. O primeiro passo que a gente vai mexer, pessoal, é na torneirinha, né? A torneirinha tá aqui. Vou tentar tirar essa crosta que tá aqui dela pra ver se dá uma melhorada, né? Vamos lá. Bom, pessoal. Olha aí como ficou. Deu uma leve melhorada, né? Vamos ver se na hora de encaixar não vai ficar vazando. Mas se ficar vazando, eu vou ter que trocar o conjunto completo. É barato, dá pra trocar uma boa, né? Mas é isso aí, ó. Vamos encaixar, montar ela na moto de novo. Montar ela no tanque pra ver como vai ficar. É isso aí, pessoal. Vamos ver se a gente consegue encaixar aqui. Eu vou testar a borracha pra ver se ainda dá pra colocar aqui. E vamos ver como vai ficar. Vamos ver se ela não vai dar. Aí, pessoal, consegui montar a torneira. Tá? Agora tá ok. Reserva pra cima. Eu já fiz o teste do soprando o tanque pra ver se vaza ar. Ela tá vedando bem, né? Depois que a gente encheu o líquido, nós vamos testar. Pra ver como que ela vai se ficar. Beleza? Mas tá bem velhinha essa torneira aqui. Vamos ver se vai dar certo. Qual coisa eu troco ela depois. Vamos lá. Vamos pra parte 2 agora. Pra poder reformar. Pra poder tirar o ferruge do tanque. Essa primeira parte foi a reforma da torneirinha. Vamos pra parte 2 do vídeo. A parte 2, galera, consiste em tirar esse ferruge da parte de dentro do tanque. E isso tem uma solução. Quem me falou isso foi um amigo. E a gente vai testar hoje na prática. Pra ver se isso realmente funciona. Ou não funciona. Vamos testar aí junto comigo. Galera, vamos lá. Como que a gente faz pra poder tirar esse ferruge da parte de dentro do tanque? Um amigo me disse que com vinagre esse ferruge sai. Você põe o vinagre e deixa por 4 horas aí. Eu comprei uns vinagres e hoje a gente vai fazer o teste. Será que realmente sai? Ou não sai? É isso que a gente vai descobrir agora. Então vamos lá. Pra fazer isso, eu comprei 8 litros de frasco de vinagre. Que dá quase 1 litro, 750 ml. Falta um pouco pra 1 litro, mas dá pra de repente cobrir até a parte de cima do tanque da Trude. Bom, tirar pelo menos uma parte já me resolve bastante. Depois de seco, retirado toda a gasolina, retirado tudo aqui. Torneirinha fechada. Vamos lá. Vou jogar o vinagre aqui dentro e ver o que acontece. Se realmente sai. Hoje vocês vão descobrir na prática. Se realmente sai ou não. Acho que é mais fácil tirar essa tampa aqui, né? Vamos lá. Vamos tirar essa tampa aqui. Vamos lá. Retirei a tampa aqui. Bota a vinagre pra temperar o tanque. Primeiro já foi. Bora pro segundo. Vamos lá. Bora pro segundo litro de vinagre. Vamos testar na prática aqui pra ver se funciona. Já foram 2. Bora pro terceiro. Galera, todos os postes de vinagre vazio. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui no vídeo, ó. Mas chegou até em cima aqui, ó. Tá vendo? Não sei se vocês vão conseguir ver. Tá aí, eu tô até em cima aqui de vinagre. Vamos deixar 4 horas aqui, mas dá pra ver já umas casquinhas já de ferrugem soltando, ó. Vamos deixar 4 horas aqui, né? E vamos ver o que acontece, tá bom? Hoje é sábado. Agora são exatamente 11 e meia. A gente vai deixar aí até umas 3 e meia, mais ou menos, pra ver o que que vai acontecer. Beleza? Vamos ver. Eles estão aí. Tá aí, ó. Vamos ver como é que tá andando aqui. Ó, ainda tem ferrugem aí, mas, ó. Vocês vão conseguir ver no vídeo. Ó o que tá soltando já, ó. Tá vendo? Os ferrugem andando ali já. Vocês vão conseguir ver aí. Vamos deixar mais aí. Vamos ver o que acontece. Beleza? Fala aí, galera, beleza? Ó, se passaram 2 horas, desde que eu coloquei os vinagre, os litros de vinagre aqui dentro. Dá uma olhada como que tá a água aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver a cor que tá. Vamos ver se consigo focar melhor aí. Ó, os ferrugem estão soltando, tá bem por cima. Aqui tá a tampa também, tá bem ruim, ó. Vamos deixar continuar aqui pra ver. Mas, ó, dá pra ver que tá soltando bastante. Antes via limpinho aqui, né. Aí, focou legal agora. Agora, já tá bem mais escuro aí. Vamos continuar. Vamos ver o que que vai acontecer aí. Nas próximas horas. É isso aí. Fala, galera, beleza? Vamos lá, vamos ver. Vou deixar por quase longos, 8 horas aqui. Olha o resultado. Olha isso aqui, galera. Olha como soltou os ferrujos aqui, ó. Ó, se eu deixasse um pouco mais ainda, ainda ficaria mais limpo. Né, que eu vou precisar desmontar ela. Mas olha como limpou bem os ferrujos aqui que estavam. Né? Olha só. Muito bom, cara. Agora a gente vai desmontar ele. Né? Agora nós vamos retirar esse líquido sujo que tá aqui. Vamos colocar a gasolina pra poder fazer a lavagem completa do tanque. Acompanha aí. Olha como isso aqui tava dentro do tanque, mano. Você acredita, velho? Olha isso. Vocês vão conseguir ver. Ele criou tipo uma camada de ferrugem. Tão vendo? Cara, isso aqui tava dentro do tanque da moto. Dentro do tanque da moto. Né? E aí fazia o quê? Então picar o adorador. Aumentar as agulhas. Olha lá. Agora tá bom pra ver bem a camada. Não joguei nada aí dentro não, galera. É o que tava dentro do tanque da moto. Não joguei nada. Não joguei nada.